Olá a todos! Nos vídeos anteriores do canal, eu mostrei a minha primeira experiência com a placa de FPGA CPID Tang Primer 20K. No vídeo, eu descrevi alguns problemas observados e neste vídeo vou atualizar a minha experiência com a placa. Já adiantando que eu tenho excelentes notícias, a primeira reclamação que fiz a respeito da placa foi a respeito de um comportamento anormal de piscagem de LED para um projeto de porta lógica NAND. E o que eu posso dizer neste vídeo é que o problema não era propriamente no FPGA, mas no LED que utilizei. Observe como o LED do vídeo anterior se comporta quando uma bateria 18650 é ligada nela. Agora veja este outro modelo de LED ligado na bateria. Então podemos concluir que o problema não era o FPGA. Faremos um teste mais adiante com um modelo de LED que não pisca. Outra reclamação que expus foi o tempo de gravação da Bitstream através do OpenFPGA Loader, o que também não era um problema da placa, e sim de implementação do OpenFPGA Loader. Na ocasião de gravação do vídeo, o desenvolvedor do software implementou a gravação via SPI por meio de BitBanging. Depois de uma ou duas semanas, o mesmo desenvolvedor aprimorou o código, utilizando os drivers SPI próprios. Isso aconteceu a partir deste commit. Se o seu programa foi compilado no commit anterior a este, e você está enfrentando problemas de lentidão na gravação da placa, recomendo fortemente recompilar e reinstalar o programa a partir deste commit. Uma terceira reclamação, que na verdade não considero bem uma reclamação, e sim uma constatação, é do comportamento do vídeo original ser de uma porta lógica OR, e não de uma porta lógica NEND propriamente dita. Mas esse fenômeno eu já observava em placas anteriores da CPID, e só vim a confirmar este fato observando o esquemático dos botões T2 e T10 da dock da placa Tang Prime 20K, em que os botões têm estado normalmente alto, o que faz com que, na prática, a saída se comporte como uma porta lógica OR, ao invés de uma NEND. Nesta parte do vídeo, vou apresentar de forma breve o processo de desenvolvimento do projeto de uma porta lógica NEND, utilizando exclusivamente a IDEA educativa, fornecida pela Gowin. Legenda Adriana Zanotto 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 Fique agora com o teste do projeto, lembrando que, na prática, veremos uma porta lógica OR. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto